Você diz que não me ama Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão Se joga na minha frente, me engana não Feito cobra, mal matada, ela rebola, eu passo mal Com o nariz empinado, ela é a tal Se eu mando um xaveco, ela finge não ouvir Mas seu grito, olha a bruxa Nem discutir, sua psicologia tá um tanto quanto errada Ou me aceita de uma vez, ou tá danada Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau, qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau Será que ela quer ou não quer? Não sei rapaz, só sei que ela paga pau Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão Se joga na minha frente, me engana não Feito cobra, mal matada, ela rebola, eu passo mal Com o nariz empinado, ela é a tal Se eu mando um xaveco, ela finge não ouvir Mas seu grito, olha a bruxa Nem discutir, sua psicologia tá um tanto quanto errada Ou me aceita de uma vez, ou tá danada Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau, qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau Ponte na corra da mão